Esses profissionais passam a semana produzindo textos, fotos e vídeos sobre os fatos que movimentam o dia a dia da Assembleia Legislativa e publicam nas redes sociais. Agora, eles passam a produzir conteúdo também para o WhatsApp. Os cidadãos inscritos para receber o serviço vão se sentir no cotidiano do Poder Legislativo Estadual, sabendo em primeira mão o que acontece no Palácio Barriga Verde. A Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa tem a missão de levar as notícias do Parlamento ao cidadão catarinense. Na internet, essas notícias já estão no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e até no Snapchat. No Facebook, por exemplo, a Assembleia de Santa Catarina já é a maior página entre os parlamentos estaduais do país. O Poder Legislativo catarinense também conta com um site em formato de agência de notícias, uma rádio e um canal de TV. O WhatsApp é mais uma ferramenta para integrar a sociedade às atividades parlamentares. E uma vantagem do WhatsApp é que a gente sabe que a pessoa recebeu a mensagem. A gente não tem nenhum tipo de filtro do Facebook, do Twitter. Todas as pessoas que a gente enviar, vai receber, a gente consegue ter um controle de quantas pessoas estão acompanhando o nosso trabalho. É realmente mais uma oportunidade do cidadão estar aqui com a gente na Assembleia Legislativa acompanhando o trabalho de quem foi eleito. Os interessados devem enviar a palavra sim pelo WhatsApp para o número 4899601127. A procura vem surpreendendo a gerência de redes sociais que teve a iniciativa de criar o serviço. A gente está tendo uma repercussão que nem nas nossas melhores projeções a gente esperava. Em um dia de criação, a gente já recebeu mais de 500 pessoas interessadas apenas divulgando no Facebook. Então agora a gente está esperando ainda mais interessados na plataforma.